Teflon Mas eu compenso no próximo vídeo Que eu acho que vai ser de GTA 4 É, eu vou voltar lá com a nossa série Porque a gente também tem que terminar ele, certo? E eu compenso com uns 50 minutos de vídeo aí pra vocês Já que vocês curtem, né não? E também tá quase chegando as férias, então é nóis Tá, como vocês viram aí, ó, o PTR1 ali A gente vai ativar essa... Todo esse mecanismo aí Que vai servir pra gente prosseguir no game Beleza, vamos prosseguir aqui A gente pula aqui dentro da... Da Anaconda aqui E beleza Bom, esse vídeo aqui vai servir também pra mostrar Vários bols de orbs como esse aqui que tem atrás da gente Que muita gente deixa de passar Porque o caminho é pra baixo, então... É, pois é E vamos pegar esse bol aqui de vida também Porque a gente tá precisando A gente tá com bastante orbs já, eu não lembro o que a gente vai upar depois Da espada, mas daí a gente olha mais pra frente Bom, a gente dá esses aqui, ok Só preparem só pra apertar X e tentem não bater nas paredes Claro, tá E bem aqui embaixo a gente vai ter que apertar X Apertem mais ou menos aqui Se vocês já descerem já apertando Já é possível ele pular e cair dentro do buraco Porque eu fazia isso Ficava já apertando X e dava merda Então esperem chegar bem pertinho pra apertar X Aqui já vai vir esse inimigo muito chato Então já aperta R1 nele rapidão pra gente tirar esse escudo dele Depois a gente vem aqui e aperta bolinha Opa, aperta bolinha E daí ele vai voar lá embaixo Se você tiver a sorte de ele cair lá embaixo bem Se não, só mata ele bem de boa Belezinha Ah, infelizmente saiu esse bicho aqui, não era pra ter saído Mas beleza Cara, isso é muito ruim quando acontece, velho Tentem Não apertar R1 perto desses escudos estão no chão, ok? Porque senão vai acabar acontecendo igual eu Aí vai dar merda Ele vai conseguir te tacar, tá? Beleza Depois, como já vai ter outro escudo no chão A gente já vai pegar ele Então tentem tacar, igualzinho eu fiz ali Só que eu demorei um pouquinho pra explicar Tentem pegar ali o escudo E tacar neles apertando L1 escudo E o bolinha E daí você já pega o maluquinho já Que ele vai ficar com tipo R1 na cabeça Podendo apertar R1 E daí o Kratos vai pegar ele E vai sair empurrando ali E daí você já joga ele dentro daquele buraco lá Já pra ele morrer direto E não ter que ficar enchendo o saco Depois de matar os dois É só ficar apertando R1 nessas coisinhas aí E a gente vai pegar bastante orbs Tentei pegar todos aqui E quando sair esses bichinhos aí É só matar eles bem de boa Se eu tiver sorte de jogar ele dentro do buraco Ai, pera Ué, que sono Se vocês tiverem sorte de pegar ele E tacar ele dentro do buraco Vai ser Muito bom Mas É, vamos só matar ele aí da forma normal Também é bem de boa Não demora tanto assim não Vai sair mais um se não me engano ali Que Como vocês podem ver ali a parede ali tá fechada Ou seja, vocês vão ter que matar todos eles Pra poder prosseguir Belezinha Bom, enquanto eu tô matando aqui É bem de boa tá Dependendo que eu só perter R1 No resto dos bagulhete ali O que vocês estão achando aí da qualidade do vídeo? Eu tô gostando bastante da qualidade Tá, tá ficando Bem legal Na minha opinião Mas aí falem aí a opinião de vocês Porque Sei lá Na hora que eu tô jogando A qualidade já é muito boa Por causa do próprio game é bom Daí depois que renderizo o vídeo Daí quando eu coloco ele na edição assim Eu já acho muito bom E quando eu edito tipo Coloco Mais cores etc etc Fica muito lindo Muito bom mesmo Então É isso Tá? Bom, vamos prosseguir aqui Pra lá não tem nada como vocês podem ver É... Opa Pera Eu não vou morrer não né Não vou não Beleza Buguei ali, vocês viram? Beleza Aqui é só a gente brincar de Tarzan Bem de boa Prossegui E aqui a gente volta Porque vai ter dois baús aqui atrás ó Escondidos Tá? Mas... É... Meio que escondido né É bem fácil achar Olhos de Gorgona Gorgonaia E baú de Orbs Eles são de ouro esse baú bonito pra caramba Mas beleza Pra cá não vai ter nada Ok? E a gente prossegue Bom pessoal Hum... Esse vídeo aqui como eu falei vai ser bem curto Ok? Aqueles baús de Orbs ali a gente vai pegar no próximo vídeo E aqui... Vai acabando o vídeo Ok? No próximo vídeo a gente vai pegar o poder de Zeus E... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou não esquece aí de dar aquele like, aquele favorito Tentar ajudar aí pros amigos Divulgar aí pros amigos E também curtir lá no Face Tentei curtir também minha página no Facebook Porque... Lá que eu to falando tudo assim Se o vídeo vai enrolar e tudo mais E é mais ou menos aí que eu queria falar pra vocês, ok? Muito obrigado quem veio até agora E... Falou! Falou!